Olá meninas, bom dia! Queria passar rapidinho aqui pra vocês, fazer um vídeo. Hoje é domingo, é o dia da gente se preparar pra semana. Eu sei que a gente tá todo mundo ainda curtindo o final de semana, mas a gente tem que começar pelo início e começar a se programar pra semana que vai começar. Eu gosto de preparar meus alimentos o máximo que eu puder adiantado, né? Porque quando começa a semana, começa a correria, as crianças, a escola, leva daqui, leva pra lá, trabalho, quer dizer, a semana acaba ficando super corrida, o que acaba acontecendo a gente não planeja e no final das contas a gente acaba se deparando com situações onde a gente não tem boas opções e o que acaba acontecendo? A gente tá morrendo de fome, acaba passando no drive-thru, acaba ficando com fome, comendo mais do que deveria, quer dizer, são esses momentos onde a gente não se prepara que a gente acaba saindo da linha. Então, eu queria tirar um momento desse final de semana, falar com vocês um pouquinho sobre esse processo de preparação, como montar o seu plano de alimentação, quais alimentos preparar. Eu sei que isso é uma área que muitas pessoas não conseguem fazer. E eu sei que é uma coisa assim, meio que tediosa, que a gente tem que tirar algumas horas do final de semana da gente pra se preparar, mas eu vou dizer pra vocês uma coisa. Essa tem sido a minha melhor dica, a minha melhor maneira de me manter na linha durante os últimos três anos. Então, não descarte esse sistema logo de cara, dizendo, ah, não, pra mim não dá. Não, procura fazer um pouquinho. O mínimo que você fizer já vai ajudar bastante essa fase de preparação. Você vai ver que vai ajudar você não só a economizar dinheiro, economizar tempo, frustração e vai ajudar você também a se manter na linha, né? Continuar com o programa firme e forte. Então, quais são as minhas dicas? Em primeiro lugar, senta e planeja. Pega o plano de alimentação que eu coloquei em branco no grupo, imprime ele, senta e para pra pensar. Só de você saber já quais são os dias que você não vai ter tempo pra preparar o jantar, quais são os dias que você vai ter visitas, quais são os dias que você vai ter que sair pra jantar fora. Todas essas coisas já ajudam você já a começar um processo mental. Se você vai a um restaurante, por exemplo, você já pode dar uma olhada no cardápio antes de sair de casa, pra você saber o que você vai escolher quando você chegar lá. Esse plano permite que você coma fora. Você só tem que fazer escolhas sábias. Uma coisa que eu faço sempre quando eu saio pra jantar, eu tomo meu shake antes de sair pro restaurante, porque assim, uma vez que eu chego lá e eu não tô morrendo de fome, peço a coisa mais calórica que tem no cardápio, né? A gente tende a fazer isso quando a gente tá com muita fome. Quando a gente tá cheio, a gente já faz uma decisão mais esperta, né? Então façam isso, tomem seu shake no caminho do restaurante, já coloca isso no seu plano de alimentação, que aí você já não vai tomar seu shake pela manhã, vai tomar quando for sair à noite, entende? Uma outra coisa, sabendo os dias que você vai estar correndo de um lado pro outro, levando criança pra cá, pra lá, Esses são os dias que a gente chega em casa e acaba pedindo pizza. Então o que a gente vai fazer? Antes mesmo de chegar esses dias, já vai se programando, já vai se adiantando. Por exemplo, o que eu faço aqui em casa? Eu preparo meus alimentos de três em três dias, quer dizer, no domingo eu faço meu plano de alimentação, compro meus alimentos. Na segunda-feira, ao invés de fazer... Todas as minhas refeições são feitas em menos de meia hora. Então, na segunda-feira, ao invés de tirar meia hora, eu tiro uma hora e meia, duas horas, e preparo os alimentos pra segunda, terça e quarta. E faço a mesma coisa na quinta, sexta e sábado. E no domingo é meio livre. É onde eu como meu tímil. Então, o que eu faço? Na segunda-feira eu já faço um arroz integral a mais, né? Eu faço uma panela maior e já separo pros outros dias da semana o arroz integral. Ou eu faço sopa e separo três porções. Aí a pessoa fala assim, Ah, mas meu marido não come comida congelada. Ok, perfeito. Você pode se programar pra você. Faz uma refeição saudável na segunda e tira duas refeições, faz um pouquinho a mais, tira duas refeições, congela e você come. A gente tem que fazer o sacrifício. Você pode até preparar uma coisa menos saudável pra eles. Mas você, pelo menos, vai estar comendo a coisa certa, né? Você vai continuar no seu plano. Já faz, medidinho, já deixa tudo prontinho. Existem várias coisas que você pode fazer assim. Feijão é uma ótima maneira. Eu cozinho e deixo sem temperar e quando eu vou esquentar eu só faço tempero rapidinho, cinco minutinhos. Feijão, arroz, sopas, né? Sopa de lentilha, sopa de frango, sopa de legumes. Tudo isso eu faço. Você pode congelar e ele fica maravilhoso quando você esquenta. Às vezes até melhor. Existem outras coisas também. Por exemplo, se você vai fazer o frango, você pode comprar uma coisa grande de frango, grelhar todos os frangos, né? E já deixar pronto. Eu não grelho, eu ponho dentro do forno porque ele fica mais macio. Se você grelhar ele fica meio seco. Mas tempera, embrulha com alumínio e coloca dentro do forno que ele fica show de bola. E você pode reusar esse frango pra fazer várias outras coisas. Você pode desfiar ele, fazer saladas. Você pode usar ele em cima da salada. Você pode fazer wrap. Você pode usar com arroz e feijão. Quer dizer, existem várias opções que você pode usar com o mesmo frango. A mesma coisa eu faço com batata doce. Já ponho no forno tudo ao mesmo tempo. Os legumes, as verduras. Eu já lavo, deixo tudo cortadinho, pronto dentro do container, na geladeira. Já pra ser pego e usado. Pra não ter que estar fazendo isso. Toda essa preparação é o que demora mais. As frutas eu lavo, corto, lavo, seco, corto, deixo tudo na geladeira. Onde eu posso ver, né? Na prateleira tiver mais pra cima. Pra mim, quando eu tiver com fome, eu entrar na geladeira e pegar a fruta. Não tá procurando, ah, caçando o que eu quero comer. Porque aí a gente vê as coisas que não prestem e aí a gente acaba saindo da linha. Então, essas são algumas dicas. Se você prepara a alimentação, prepara os alimentos pra todo mundo na sua família. São essas as coisas que eu faço aqui em casa. Eu faço molho de carne moída pro macarrão. Por exemplo, eu faço com um peito de peru. Faço várias. Faço três porções. Divido as três e coloco no freezer. Como uma essa semana. Semana que vem já tem uma pronta. Chili eu faço assim. Várias coisas eu faço assim. Então, são umas ideias pra vocês. Pra vocês se programarem e se prepararem. Café da manhã você pode fazer muffins. Você pode fazer panqueca, congelar e só pegar e jogar no micro-ondas. Você pode fazer aveia em pote que fica de um dia pro outro. Com chia, seeds. Quer dizer, existem várias opções. É só você ir na internet e procurar receitas saudáveis. Você vai encontrar uma infinidade de coisas que você pode fazer e preparar antes. E congelar e deixar pronto na geladeira. Carne na geladeira três dias. Então, você pode fazer segunda, terça, quarto. Usar o mesmo meu sistema. Na quinta, fazer sexta, sábado e domingo. Fica perfeito, tranquilo. Aqui em casa eles reclamaram um pouquinho no início. Mas agora já se acostumaram. O importante é o seguinte. A gente come saudável. A gente não tá pedindo pizza. A gente não tá comendo comida Chinese. E aqui em casa é o seguinte. Não é nem só a questão de você estar bem. Você tem que alimentar pra sua família as coisas que você também come. Não é que a gente... Ah, eu não como essas coisas. Eu não como McDonald's. Mas dá pros filhos. O que a gente não quer comer, a gente também não dá pros filhos. O que a gente não quer pra gente, a gente não quer pros nossos filhos também. Pensa assim. E uma outra coisa. Se você vive sozinha e não tem todas essas pessoas pra preparar os alimentos. Melhor ainda. Compre coisas que são fáceis de você preparar só pra você. Existe arroz integral em saquinhos. Que você pode colocar direto no micro-ondas. Tranquilo. Existe feijão enlatado. Existe carne. De atum enlatada. Carne de peito de frango enlatado. Esses peitos de frango individuais. Alguns já cozidos. Você pode comprar. Tudo isso é bem simples. Você pode já deixar. Comprar feito. Legumes congelados. Todas essas coisas você pode usar. Utilizar. Porque eu sei que é chato a gente estar cozinhando só pra gente. Mas existem várias opções. E lembrando também que vocês podem comer fora. Sempre tem a opção de uma proteína magra. Com verduras e um arroz integral. Integral ou alguma coisa assim. Se não tiver o arroz integral você pede a batata doce. Se não tiver a batata doce você pede quinoa. Quer dizer. Se não tiver um carboidrato legal. Come só os legumes e a proteína. Que você vai. Ó. Tá show de bola. Aí você pode até tomar um vinho. Que você tá. Né. Balanceando os amarelos. São essas minhas dicas pra você. Mas a questão que eu queria deixar bem claro. É que você tem que se preparar. Tem que se organizar. Se você não fizer isso. Vai ser aonde você vai se deparar com as situações que são difíceis. Que você não vai ter opções boas. E você vai acabar saindo da linha. E aí a gente como se sente? Um fracasso. Ah. Mas eu não consigo. Ah. Eu não tô. Não. Porque você simplesmente não se preparou. Então tira esses momentinhos nesse final de semana. Faz a sua listinha de compras. Faz o seu plano de alimentação. Monta tudo. Se você tiver alguma pergunta. Entra em contato comigo. Ou com a sua coach. Deixa a gente saber quais são os seus obstáculos. O que você tá precisando de ajuda. Que a gente ajuda. Como eu disse. Google. Bastante receita. Tem o que acaba mais de receita saudável na internet. Você não vai sentir falta de receitas. E você sabe que é permitido que não é. Se você tiver alguma dúvida. Posta no grupo. Então é isso. Minas. Queria passar. Deixar esse vídeo pra vocês. Espero que ajude. Beijos. Vamos nos preparar. Porque segunda semana. Força na peruca. Que a gente tem muito que fazer. Muito trabalho pra fazer ainda, né? Beijos. Bom final de semana. Tchau, tchau.